Saudações e delícias, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no Melú, sou Canho Nobre Meus amigos, vamos para mais um vídeo de Street Fighter 6 nesse canal delicioso sim Mais gameplays de alto nível aqui pra vocês Desta vez de Justin Wong vs Sonic Fox Jogando a beta do Street Fighter 6 que nós também aqui do Melú jogamos E nós vamos fazer aquela narração descompromissada, divertida E poder dar uma hypada nessas partidas aqui também Já deixa seu likezão aí, se inscreve no canal, ativa o sininho Pra não perder notificação dos próximos vídeos é uma regra do YouTube E se vocês não ativarem, vocês não recebem os nossos vídeos Então vamos lá meus amigos, sem mais delongas Porque a gente tem muitas lutas pra poder conferir aqui Inclusive, se vocês quiserem, se vocês gostarem dessas lutas aqui que a gente vai trazer Comentem embaixo no comentário fixado No comentário fixado não é, nos comentários Pra gente poder trazer uma parte 2 Porque o vídeo aqui é um pouco comprido E a gente vai trazer algumas dessas lutas aqui pra não ficar muito longo também Beleza pessoal, deixa eu só parar minha musiquinha aqui agora Pra gente poder começar a conferir essas lutas deliciosas Lembrando que Justin Wong está jogando de Ryu e Sonic Fox jogando The Jury Então vamos lá Ó, Juryzinho aí do Sonic Fox Ryuzão aí do Justin Wong Vamos que vamos Já chegando pra trás ali o Justin Wong Vão trabalhando ali nos foots Hadouken ali por parte do Ryuzão Defendendo super bem o Sonic Fox Ó, já vai defendendo ali Utiliza ali a bica do furrar Da nossa querida Jury pra poder tancar o Hadouken E ir carregando os furrars ao mesmo tempo Vai utilizando o Dending Charge ali também O Justin Wong poder dar aqueles Hadouken de choque do nosso Ryuzão Que dá dois hits Já consegue um excelente conforme com o Drive Rush ali Um combo de quatro hits do Ryu Consegue um excelente conforme no golpe baixo também A Jury, mas não consegue a conversão completa do combo Vai botando aquela pressãozinha Agarrão do Justin Wong colocando o Sonic Fox ali no canto Nossa, não conseguiu, cara Completar Errou o timing do combo ali agora Tomou um agarrão por parte do Sonic Fox Vai trabalhando ali muito bem nos foots agora Excelente Drive Impact Em cima do Drive Rush do Sonic Fox Pra poder selar o primeiro round aí pro Justin Wong Nossa, mandou muito bem, mano Drive Impact muito bem colocado Por parte do Justin Wong ali Pra poder selar essa primeira luta Vamos lá, hein Ó, o Sadouken ali acontecendo Consegue um excelente golpe baixo ali agora Agora com o Confirme depois do Drive Rush Ó, Drive Rush ali do Sonic Fox Sua barra de drive tá quase acabando Vai entrar no Burnout Muito esperto ali Agora o Justin Wong sabe que tá numa situação complicada O Sonic Fox já tá no Burnout ali Agora vai botar aquela pressão Ele tá no cantão Excelente Super Art nível 1 Do Sonic Fox ali agora Sabendo que está numa situação complicada Já carrega dois furrados ali Consegue um golpezinho Um projétil, na verdade, né Depois desse furrar ativado ali Ó, já consegue uma excelente conversão O Sonic Fox com duas bicas ali agora Agora o golpe aéreo Da nossa querida Juri Ó, já carregou a barra de drive Drivezinho Rush ali no combo Excelente voador ali Nossa senhora Olha o Drive Impact acontecendo E o Justin Wong consegue dar um counter No Drive Impact do Sonic Fox Seguido de Super Art nível 3 Pra poder selar essa luta Rapaz Caralho Mandou Super Bem ali agora, viu Na moral Ó, bora lá Levou a melhor aí agora Nessa primeira luta O Justin Wong Já consegue ali uns Hadoukings Um Hadoukings inicial Na cara do Sonic Fox Vai zoneando ali Carrega o seu Dendin Charge Sonic Fox ali com chutinhos da Juri Drive em Rush acontecendo ali agora Conseguiu um bait no agarrão Do Justin Wong E um combasso com a Juri Agora poder colocar o personagem no canto Ó, o Cross Up ali em cima Do pulo do Sonic Fox Excelente Hadoukings ali agora Por parte do Justin Wong Passou trabalhando Excelente conforme ele agora também Drive Rush ali acontecendo Não conseguiu completar o combo totalmente Dendin Charge com o Hadoukings Ó, consegue um excelente conforme Ele agora o Sonic Fox Com o combasso ali da Juri também Vai chegando o Hill pro canto Botando aquela pressãozinha Vantagem de vida agora Bem próxima ali dos dois personagens Ó, o Hadoukingsinho Dendin Charge ativado Vai chegando próximo ali Não consegue a conversão completa do combo Sonic Fox aproveita a oportunidade Ele agora com o Drive Rush Com o combasso acontecendo Pra poder selar esse primeiro round Dessa segunda luta, rapaz Muito bom, muito bom Juryzinha do Sonic Fox Mandando bem E o Hillzão também do Justin Wong Cara, todos os dois personagens Muito brutos na mão desses players, né Ó, tentou o Cross Up ali agora Agora foi muito esperto o Sonic Fox Consegue uma excelente conversão Vai botando o Hill ali no canto Tenta sair de todo jeito o Justin Wong Ó, Punish Counter acontecendo ali Mais um combasso do Sonic Fox Drive Impact batendo a parede ali Agora vai aproveitar o momento de conversão De mais um combo de seis hits a Juri Excelente agarrão ali Defendido pelo nosso querido Justin Wong Ó, Drive Rush ali acontecendo Enganou ali agora com agarrão Drive Impact ali também Uma excelente conversão ali agora Com o Tatis amplificado E o Shoryuken fraco Ó, já mandou ali aquele combinho ali De três hits com o Tatis no final Justin Wong super esperto ali agora Extremamente paciente Vai conseguir alterar o Drive Impact Do Sonic Fox Pra poder selar o segundo round Para ele mesmo O Justin Wong, rapaz Muito bom, muito bom Ó, já começa ali com os golpes baixos O Sonic Fox consegue um conforme ele agora Com o basso de sete hits ali da Juri Consegue ele fazer mais uma troca também O Justin Wong Dending Charge ativado ali Com seus Hadoukens elétricos Furrar ali, ó Carregando no pé da Juri, ó Hum, excelente conforme ele agora Com o Drive Rush do Justin Wong Com o Super Art nível 2 do Ryu, rapaz Ele tá sem barra de drive Se aproximou ali com o Tatis forte Poder pegar o personagem ali no levantamento, né Vamos dizer E o Sonic Fox consegue um combasso Com o Super Art nível 3 também Poder causar um dano considerável ali no Ryu, hein, mano Poder tentar igualar essa partida Vantagem de vida não tá tão, assim Diferenciada entre os dois lutadores, vamos dizer, né Excelente overhead ali agora do Ryu Tá sem barra de drive Conseguiu um Drive Impact ali agora O Sonic Fox com o combasso Poder deixar o Ryu no canto É uma situação complicadíssima Ainda sem barra de drive Consegue um Drive Impact Poder selar essa luta O Sonic Fox Foi esperto ali agora nesse final, hein Viu que o Justin Wong tava sem barra de drive Não poderia se defender de alguma forma Falou tipo, pô, vou mandar o Drive Impact aqui Poder fechar essa luta de uma vez Não ia ter como ele defender mesmo Ó, muito bom ali o agarrão ali do Justin Wong Vai chegando pra trás ali agora Excelente O chupe-chupe baixo com o Hadouk Mais um agarrão ali acontecendo Muito paciente Drive Rush ali agora com o golpe Overhead Nosso querido Ryu Finalizando com o Tatsu O Hadoukensão ali Mais um golpe baixo com o Drive Rush Com o ban ali de 4 hits do Ryu Já colocando o Juri na situação complicada ali A Juri, né No cantão O Sonic Fox tenta de todas as formas ali Uma conversão Alguma abertura Poder retirar essa vantagem Insana de vida Que o Ryu tá Mas Nossa, defendendo super bem ali agora O Sonic Fox Um pixel de vida Acaba tomando um Hadoukens no meio da cara Poder fechar esse primeiro round Pro Justin Wong É Cabuloso Cabuloso Figt Ó, já consegue um belo Hadoukens ali agora Carregou o Forrali Aproveitou e fez um antiaéreo Excelente Conforme ali agora do Justin Wong Com o combate do Ryu Vai trabalhando super bem ali agora Nos golpes baixos com o Hadoukens Vai chegando pra trás Trabalhando nos fudes ali agora Sonic Fox faz um avanço ali agora Tenta botar uma pressão Mas o Punish Counter do Justin Wong Veio Muito forte ali com o Hadoukens amplificada Vão só trabalhando nos fudes Excelente rasteira ali agora Do Justin Wong Trocando de lado Excelente Conforme também Do Sonic Fox ali agora Seguido de Drive Rush Com o combate da Juri Mas vai trabalhando muito Cara Ali agora O Justin Wong Nos fudes E sempre pegando o Sonic Fox Num golpe baixo com o Hadoukens Cara Ó, mais uma vez O golpe baixo Só não vê o Hadoukens Se tivesse vindo Ele teria selado ali agora Essa luta Que acabou de acontecer Com mais um golpe baixo Por parte do Justin Wong Mano Ele tá muito esperto Pegando os avanços do Sonic Fox Cara Aí ele manda um golpe baixo Interrompe o avanço dele Ele ainda causa Uma pequena parcela de dano Ó, mais uma vez ali Ó, golpe baixo com o Drive Rush Com o bão de 4 hits ali Agora do Ryu Ativou seu Dending Charge Tá trabalhando nos fudes Esse Hadoukens amplificado ali Já foi O Hadoukens de choque na verdade Não foi exatamente amplificado Foi com o Dending Charge Jurizinho ali agora Com seu combaço Colocando o Ryu no canto Vai botando aquela pressão ali Agora o Sonic Fox Agarrão Muito bem defendido Agora por Justin Wong Ó, chutinhos ali acontecendo O Hadoukens Chutinhos ali Vai controlando espaço Muito bem O Justin Wong Ele agora nos fudes Consegue um excelente Conforme mais uma vez O Sonic Fox Com o Drive Rush Com o bão ali Agarrão E vai selar essa primeira luta Nossa, defendeu muito bem O Justin Wong Citação complicadíssima Pra ele Agora um pixel de vida Uma porradinha Que ele tomar Toma ali o antiaéreo Da Juri Eu vou falar que Uma porradinha Que ele tomasse ali Agora já era E foi isso que aconteceu De fato Vamos lá Começando ali Mais uma lutinha Vai carregando ali O Furrar Juri Mais um Furrar ali Ativado Excelente pulo ali agora Em cima do Hadoukens Do Ryu E excelente conversão De 8 hits também Do Sonic Fox Mais um combaço ali Acontecendo O Seth Risa Botando aquela pressão Absurdo no Ryu Justin Wong Vai tentando sair do canto Ali de todo jeito Mas tá bem complicada A situação Ó Só o Drive Rush ali Acontecendo pra cada um Dos lados Eles estão defendendo Muito bem ali Agora os dois players Mais uma voadora Em cima do Hadouk Do Ryu E vem conversão Do Sonic Fox Com o Super Art Nível 3 Da Juri Pra poder fechar Essa luta Para o Sonic Fox Meus amigos É Cabuloso Cabuloso Vamos só mais uma luta Aqui pessoal Para o vídeo não ficar muito longo E se vocês curtirem Obviamente Coloca aqui embaixo A gente traz uma parte 2 Com o restante das lutas Desses dois pro players Vamos lá Vai só tancando ali Os Hadoukens Com o seu chutinho A Juri E carregando o Furrar Ao mesmo tempo Vai chegando pra trás Muito bem O Hadouk Ele agora Do Justin Wong Juri Botando aquela pressão Ali agora Rapaz Chega no rio Pro canto Mais um pulo Em cima do Hadouk Ele agora E lá vem conversão Do Sonic Fox Hum Farofou ali O Shoryung Amplificado E vai tomar Mais um combo Caladinho No cantão Rapaz Sem barra de drive Ali agora O Sonic Fox Justin Wong Sabe que ele tem Que aproveitar Essa oportunidade Vai pra cima De todo jeito Excelente agarrão Ali acontecendo Hum Super arte Em cima Do drive rush Do nosso querido Justin Wong Sonic Fox Ali com a extrema vantagem Um pixel de vida E acaba selando Esse primeiro round Para a Juri É meu amigo Jogou super bem O Sonic Fox Nessa luta Cara os dois Estão jogando Super bem A gente tá vendo Partidas realmente De alto nível Ali Claro que Eles não estão Com o jogo em mãos A gente tá vendo Uma beta ali Acontecendo Jogos da beta No caso Só que Pra quem tem Experiência em jogos De luta Como esses dois tem Ver essas partidas Nesse nível Tá sendo muito legal Saca E o Sonic Fox Agora já começa Com uma bela vantagem Já vem uma conversão Ali agora Do Justin Wong E os golpes Do Ryu Por mais que os combos Dele sejam curtos Eles causam muito dano Então olha só A vantagem de vida Que ainda tem O Justin Wong Mesmo ele tendo Apanhado um pouquinho Mais no início Vai trabalhando Ali nos foots Excelente chute Ali agora Na verdade Voadora Do Sonic Fox Em cima Do Hadouken Do Ryu Vai trabalhando Ali agora Mais um Drive Rush Ali agora Consegue um Confirme Com Super Art Nível 2 Da Juri Fazendo aqueles combates Ali da personagem Em situação complicadíssima Para o Justin Wong Que acaba levando A pior E perdendo Essa luta E a gente vai aproveitar Para poder fechar Esse vídeo Por aqui Meus amigos Para não ficar muito longo Espero que vocês tenham gostado Dessas lutinhas De Justin Wong Contra Sonic Fox Lembrando que Se vocês curtiram É claro Deixa aqui embaixo No comentário Nos comentários do vídeo Para a gente poder trazer Uma parte 2 Com o restante Das lutas Também Meus amigos Vamos ficando por aqui Pessoal Agora estamos de volta Nossa rotina Pós Brasil Game Show Que acabou de se encerrar Já estou de volta Aqui também A Minas Com a nossa configuração Normal Estou me recuperando ainda Do cansaço Mas vamos que vamos Tem muito conteúdo Para poder trazer para vocês Vou ficando por aqui Um beijo Para todo mundo Até mais E fuemos Meus amigos